Olha só, gente, achei uma taturana negra da barriga vermelha, pessoal. Olha isso, gente. Ela tem a barriguinha vermelha, mas ela é negra. Olha, ela se virou. Olha que gracinha, pessoal. Mas não se iludam, gente. Ela é venenosinha. Bem venenosinha, ó, os tentáculos dela. Ó, pessoal, não se iludam, não cheguem perto, não deixem as crianças tocar, tá, pessoal? Por quê? Porque ela causa uma alergia. Tem pessoas que são alérgicas, mais alérgicas, que podem dar choque anafilático. Olha a escuridão dela, pessoal. É bem preta. Tá vindo em direção ao meu pé aqui, ó. Ó, tá vindo em direção ao meu pé. Ela é bem pequena. Deve medir uns dois centímetros apenas. Fica aí, então, pessoal, pra vocês, tá? A taturana negra da barriga vermelha. Se você curte esse tipo de conteúdo, a gente tá sempre trazendo novidades, né, pessoal? Agora começa a primavera aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tá mostrando pra vocês a taturana negra da barriga vermelha. Beijo a todos. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Dê o seu like. E lá vai ela, ó, gente. Procurando subir nas paredes, porque logo ela vai desabrochar numa linda mariposa, pessoal. É bonita, né, gente? É muito bonito. Mas extremamente venenosa, pessoal. Beijo a todos. Curtam. Dê o seu like. Bye. Bye. Tchau. Tchau.